E aí E aí Boa tarde a todos Vamos para mais uma transmissão da TV ABDA A TV do Polo Aquático Brasileiro Hoje Disputa de semifinal Do Campeonato Paulista Sub-15 masculino De gorros brancos ABDA De gorros azuis A equipe do Paineiras Morumbi É isso aí Carol Zwicker Zezé Mirosmar Voltou as transmissões Boa tarde a todos É isso aí Estamos de volta Ah Brunão Foi fera demais Aquela final do Sub-20 lá Emocionante Narração com muita polidez Como diz nosso Grande Diretor Teira não Mas você só vai pegar A hora que está Filma logo Ó Dá zoom Ó Ó Menos Não, não Aí 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 Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos agora para o início da partida Disputa de bola Posse de bola para o Paineiras Paineiras tem a sua posse de bola Ali pelo meio, Caião já sai Faz a marcação Sem falta, agora Nicolas Falta cometida O Paineiras vai trabalhar O seu ataque Bola no meio Saíduzinho Falta cometida Vem o chute de longe A bola vai para fora Posse de bola para a BDA Reposição com Japonês no gol Ele faz a reposição Bola aberta na esquerda Recebe Fábio Renato Ele finca o chute Boa defesa do goleiro do Paineiras A bola ainda volta Fábio Renato fica com ela Volta os 30 segundos para a BDA Dieguinho ali pelo meio Trabalha a jogada com Oliver Oliver com Fábio Renato Vem o chute de longe Outra boa defesa do goleiro do Paineiras Cobrança de 2 metros para a BDA Já cobrada Oliver recebe Caião briga no meio Mas quem recebe é Dieguinho Ele volta com o Oliver Na frente do Zinho Do Zinho tenta o giro Mas vem a marcação Recupera A briga ali no meio Mas a bola fica com o Paineiras 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 agora vem para o seu ataque Bola no meio Jogador número 5 com ela Caião dá o combate A bola é aberta na ponta Tenta a jogada de centro Do Zinho na marcação Recuperando para a BDA Ele deixa a bola com o Japonês Japonês faz a abertura Na esquerda recebe Paulinho Paulinho faz o giro Recebe Oliver na direita A marcação chega Mais atrás do Zinho Na finta Vai tentar o chute Caião recebeu Exclusão do jogador do Paineiras Ataque de 1 a mais Agora para a BDA Boa Caião A BDA trabalhando Seu ataque de 1 a mais Bola com o Oliver Oliver com o Duzinho Dieguinho no meio Faz a finta Fábio Renato na finta O chute A bola vai para fora A BDA desperdiçando Seu ataque de 1 a mais Agora vem o ataque do Paineiras A BDA já se posiciona em sua defesa Marcação Oliver sai Bola girada no centro Desvio A bola vai para fora Rápido ataque ali do Paineiras Quase surpreendendo o Japonês no gol Do Zinho Tenta o passe Muito forçado Para o Caião A bola fica com o goleiro do Paineiras Só o castiga Aqui em Jundiaí A BDA já faz a pressão Agora vem o Paineiras No seu ataque Oliver Jogada no centro Sai do Zinho limpo Recupera a bola Ele deixa com o Japonês O Japonês faz a rápida reposição Lá na esquerda Recebe Paulinho Junto com ele a marcação Comete a falta Paulinho volta mais atrás Dieguinho Bola no centro Caião faz o giro Chute A bola explode na trave Quase Caião conseguiu O gol ali Agora a bola explodiu na trave E vem o Paineiras para o ataque Bola girada Marcação de Oliver Trabalha a jogada ali O Paineiras Oliver na marcação Falta cometida Jogada no centro Faz o giro Boa A Japonês Bola já lançada no ataque Paulinho Trabalha com o Dieguinho O Dieguinho tenta o chute Muito fraco Nas mãos do goleiro Do Paineiras Agora já vem o contra-ataque rápido Do Paineiras Ele pode virar a jogada É isso que ele faz O jogador vem cara a cara Com o goleiro Tenta o balão E o gol Gol da equipe do Paineiras Abrindo o placar aqui Agora um para o Paineiras Zero para o BDA Bola já solta Dieguinho Faz o passe Para Fábio Renato Volta com o Dieguinho Abertura com o Duzinho Caião ali pelo meio Busca Busca a jogada Mas o Duzinho Segura Faz o giro Encontra bem Paulinho Que vem para o chute A bola bate na trave Vai para fora Ataque do Paineiras Bola aberta na direita Sai já Paulinho Na marcação Trabalha a jogada Ali o Paineiras Pelo meio O Oliver comete a falta Fábio Renato 7 segundos de ataque Para o Paineiras Tem que ir para a definição Ele tenta o passe Mais a frente Forçado Vai esgotar O tempo de ataque Aqui Bola na frente Recebe Fábio Renato Falta cometida Ele vai para o chute Para fora A BDA Desperdiçando Muito Seus ataques Ali não conseguindo Encaixar o chute Até este momento Da partida E está Dificultando As chegadas Ao gol Agora vem o ataque Do Paineiras Fábio Renato Já sai ali Na marcação Pelo meio Do Zinho Falta cometida O Paineiras tem a posse Vem o chute Do Zinho Bloqueia a bola Que vai para fora Agora Ataque da BDA Vamos a BDA Trabalhar agora este ataque Dieguinho vem buscar a bola Ele faz a abertura Oliver Mas a bola foi muito forçada E a equipe do Paineiras Recupera a bola Agora tem solicitado Pela equipe do Paineiras Tem jovens AY Oh Que vai para fora Está E A Que vai para fora A A A A Fala Roberto Na verdade é a semifinal Do campeonato paulista Sub-15 Mas é em Jundiaí sim Boa Bárbara Takemoto Salve Bola com o Paineiras Duzinho na marcação ali pelo meio Ele comete a falta Bola jogada no centro Vem a marcação da BDA O juiz já havia marcado uma reversão A bola fica com o japonês O japonês faz a reposição Aberto na esquerda Fábio Renato Ele vai puxando a marcação Não chega e ele chuta A bola bate na trave Volta para Fábio Renato Posse de bola para a BDA Ele faz o giro na marcação Rodando a bola agora a BDA Paulinho com a bola Dieguinho Duzinho Vamos Duzinho é sua garota Ele subiu o chute Boa defesa do goleiro do Paineiras Agora já vem o Paineiras Vai para a sua reposição Bola mais à frente Agora na marcação Caião Cinco segundos O Paineiras devolve a bola para a BDA Agora tempo solicitado pela equipe da BDA Vinícius Marques Não, eu Aqui está saindo Grande Sérgio Tibriçá Sempre nos acompanhando aí nas transmissões Abraço 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 Grande Carlos Eduardo de Souza Vai Carlão Está faltando um do Caião aqui Vamos chamar que vai vir agora Retomada de bola da BDA Duzinho Faz o passe mais à frente Luquinha briga pela posição A marcação A marcação sai Ele fez a finta O chute e o gol Da BDA Luquinha Boa garoto Acabou de vir do banco Buscou a posição Se livrou da marcação E conseguiu concluir muito bem a gol Grande Luquinha Já mostrou que está com estrela Ele pediu para mandar um abraço Para o irmão dele O Nicolas Diz que esse gol foi para ele Agora veio o Paineiras no ataque Mas a BDA já recupera a bola João Chuta a bola Vamos para o término do primeiro quarto da partida Grande Paulo Rogério Moraes Rocha Vulgo Beissola Nosso colaborador aí da BDA Rio de Janeiro A BDA Rio de Janeiro Legenda Adriana Zanotto 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 Paulinho Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto